De novo o Gabriel, tenta envolver a marcação do Flamengo e tocando bem a bola o Madureira. E o índio levantou para o Derley, tenta fazer o giro, o Derley caiu e o pênalti está marcado. Pênalti para o Madureira. Os jogadores se abraçam, cumprimentam ali o Derley. O torcedor do Tricolor Suburbano comemora. Tem pênalti, tem grande oportunidade para empatar o jogo. Vamos ver o lance, o Felipe Dias a marcação. O Derley tenta fazer o giro e acaba sendo derrubado ali pelo Felipe. Você achou que foi pênalti, Edinho? Achei que foi pênalti, claro. O jogador Derley se apoiou muito bem, fez o pivô, virou em cima do Felipe Dias, que não viu a bola, não procurou nem olhar para a bola e foi em cima do jogador. O jogador foi inteligente, deixou o corpo, tocou na bola, deixou o corpo. O juiz marcou o pênalti, não poderia deixar de ser diferente. E o Rodrigo preparado para a cobrança, vai de pé na direita. Gol! O do Madureira! Rodrigo, capitão do time, cobrando o pênalti, bateu no alto. Um pênalti muito bem batido, indefensável para o Felipe. Comemora Rodrigo, empata o jogo em Conselheiro Galvão. De novo a cobrança de pé na direita, lá no alto. Com o Felipe caindo para o lado esquerdo. Lá de dentro do gol, para você curtir. Está tudo igual! Um para o Madureira, um também para o Flamengo. Bateu muito bem. Apesar do Felipe ter saído um pouquinho antes, o Rodrigo bateu muito bem. O Rodrigo já foi, ano passado, é base do Madureira, e já foi, ano passado, emprestado ao Fluminense, mas não teve muita oportunidade.